Você está mentirosa Você é o Marisol de um ganador Marisol de uma mulher que manipula e dispensa A minha própria senhora normalmente Uma senhora que vai pôr na senhora Você é o parlamentar e tal, a gente tem o que é esperto Que manipula, não um bia, roupa e bia E aqui ela pode ganhar E para uma prova Aqui está um doceico que vai entregar Um doceico que vai entregar Aqui está um WhatsApp De senhora Marisol Lopestrump Um dia, depois que estava também esta técnica Marisol, está ok? Marisol seu WhatsApp E aí ela vai ver, a gente vai vendo Uma Júlia, não sabe se não entrar Nunca não entraram E não quer que elas olharem E as informações não Não sei se não entrarán Júlia, 24, depois que não se abençam Com confiança em geral Dia 29 28 28 28 de junho Januário Um dia de sua vida, eu mandei para a gente da sua mesma oficina. Só que a gente não é da sua oficina. Minhas coisas que eu tenho e-mail, e assim eu tenho documentos de presença e leis de gente, de um contrato. Quando a gente quer fazer um contrato normal, a gente quer fazer uma ministra, não tem um contrato que não pode pagar, não tem um espírito, um espírito não pode pagar. Vamos fazer um contrato, e o contrato não pode pagar, não pode pagar, não pode pagar no bureau ou no auditorio do governo, não, não pode pagar o contrato. Não, não pode pagar o contrato normal. O ministro de Marisol López-Strom, que no junio, no junio, no junio, no junio, no junio, ele mandou um WhatsApp e pediu um número de telefone de todos. Não pode pagar o nome, não pode pagar o nome, não pode pagar o nome. Ele mandou um número, a pessoa mandou o ministro de nome, o ministro disse que mora, que é obrigado. Ele recebe toda a informação, no junio. Ele tem um contrato, tem um e-mail, tem um posto, o ministro de Marisol López-Strom. O ministro de Marisol López-Strom. O ministro de Marisol López-Strom. Não é um, não é dois. Sete testigos. Dão que o ministro de Marisol López-Strom, não é um ministro de Marisol López-Strom. Não é um ministro de Marisol López-Strom. Não é uma ministro de Marisol López-Strom. Nunca! Você viu uma mulher, e uma mulher, e uma mulher, e uma menestra, com uma outra topa, com uma outra dona, para uma pessoa que tem que poder, que ele não tem que ir com isso. Ele disse que ele não tem uma pessoa que não queria fazer o problema, mas ela não tem nada sobre o que era. Por que ela não tem uma pessoa? A mesma pessoa, mas, na minha prensa, tem que fazer uma investigação também, eu só quero investigar, porque eu quero investigar na última vez aqui, Quem é da Marisol? É mesmo uma pessoa que vai entregar um outro queijo falso contra três damas. Você está com o caso de três damas? Um circo no parlamento naquela da outra, como esse parlamentar Marisol vai entregar um queijo contra três damas? Ela ganha. Ela vai castigar o tempo. Quem sabe? Você sabe? Ela vai castigar de um palzete. Tom Zetting, sorry. Tom Zetting. De um Tom Zetting. Ela vai castigar de um palzete. Ela vai castigar de dois anos e não tem mais de raios um mês de nenhum problema. Se ela raios um mês, tem tempo aí de... Eu não vou me enviar para isso. Dos anos. Quem pode raios um mês tem problema. Ela ganha tempo aí. Se três damas ficar livre e Marisol vai condenar, ela ganha. Por onde seis horas ganha? Você está agora, quando você recogiu todo o raios um mês, o ministro Dange, eu doberto, meu colega, é tempo aí, a declarar em certo momento a minha outra cinta de ministrar mais com Marisol e o Pestrumpo. Então tem que ter. Se eu prometo. Prometo a porta da conta do ministro Marisol, com os argumentos, para entrar de um problema de MEP. MEP abriu setempo em Eveline, ministro Presidente, tem cinco rendas em casa. Ela vira um problema e ela recu MEP não me vinha de. Passou de como? Passou a troca, Marisol vai ganhar, é tempo aí, passou a entrar de confiança, mas o parlamentar não anda um pouco de MEP. Antes ela vai governador, vai ganhar na governador, com essa dângua, eu dou a raios a placa, vai o mesa para ajudar com o terreno. Um homem que tem um ganhador patológico. Rábia. E me está saindo com a Rauê para mostrar, colocar em algum lugar. Mesmo que ela vai ganhar na Melanço e Charche? Mesmo que ela ganha contra a Cresdão nesse tempo aí? Mesmo que ela vai ganhar na governador para dar um número de ministro Dange ou do Berco? Nunca vai passar para o som da verdade. Pessoal não me enraia terreno, tampouco que eu vou mencionar. eu vou mencionar também. E eu não vou mencionar não unicamente na mesa de Dange ou do Berco, eu vou mencionar também a senhora Evely e Eve Cruz. Passo a 6, tamarizou o seu style. É tempo aí. De rabia, de odio, vai ganhar riba tur, gente.